Avançando na digitalização dos processos emitidos de maneira eletrônica, a Prefeitura de Araras dá mais um passo nesse processo que iniciou-se com as aprovações, certidões e também processos de desdobro. A partir de 1º de fevereiro, inicia-se os procedimentos de emissão de alvará e certidões de demolição e regularização, tudo isso de maneira virtual. Para acessar, é bem fácil. Você tem que entrar no site do Ganha Tempo, acessar a barra e-serviço e lá vai realizar todo o cadastro. Caso você já possua, pois já protocolou outros processos, é somente executar o login e subir toda a documentação. É importante ressaltar que durante o mês de fevereiro, durante a transição, fica opcional, podendo ser online ou física. A partir de março, os procedimentos que dependem obrigatoriamente de profissionais habilitados deverão ser de maneira online. Já os processos que não dependem de profissionais habilitados podem continuar sendo físico ou online. São de menor área de 30 metros quadrados e também regularizações. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto